E aí, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui, quero estar falando para você a respeito do aparelho da TVL TV Box. Vejo que algumas pessoas têm dúvida a respeito do aparelho da TVL TV Box, se o aparelho funciona, se vale a pena ou não estar adquirindo o aparelho da TVL TV Box. Então, resolvi gravar este curto vídeo aqui para poder estar te passando algumas explicações referentes a este aparelho. Como você pode estar percebendo aí na minha televisão, eu já tenho este aparelho aqui na minha casa, também estou com ele já ligado aqui na minha televisão, funcionando perfeitamente. É um aparelho, gente, que tem tudo liberado aí para você. Ele vem nesta caixinha aqui, neste formatinho. Então, se você está querendo saber se o TVL TV Box funciona, se vale a pena ou não estar comprando este aparelho, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, que aqui vai ser basicamente o meu depoimento. Falando a respeito deste aparelho, já estou com ele há bastante tempo aí, testando, utilizando, olhando os aplicativos, o funcionamento dele. Então, vou estar te passando aqui as minhas impressões de quem realmente adquiriu o aparelho, de quem realmente está testando o aparelho e vendo o seu funcionamento. Não simplesmente só falando do aparelho, mas sim testando ele e realmente te passando aqui um depoimento sincero. Bom, para poder estar falando a respeito do aparelho da TVL TV Box, este aparelho aqui da TVL TV Box é o aparelho que vem com três aplicativos. No caso, vem o TVL, o aplicativo da My Family e também o aplicativo da Cine. Estes três aplicativos aí, eles contêm filmes e séries, todos os três, sendo que na parte de canais, somente o aplicativo da TVL tem a parte de canais. Só estes dois aplicativos aqui, o da My Family e o Cine, para você ter uma noção, muitos aparelhos de TV Box aí do mercado, eles cobram mais de R$ 400 anual só por causa destes dois aplicativos. E estes dois aplicativos vêm aqui neste aparelho da TVL TV Box de uma forma totalmente gratuita. Então, gente, é um aparelho assim que realmente está funcionando muito bem. E o melhor, o aparelho da TVL TV Box ainda contém um aplicativo chamado TVL Backup. O TVL Backup é para quando o aplicativo principal de canais, que é o aplicativo da TVL, estiver em manutenção, você consegue estar utilizando o TVL Backup e estar continuando assistindo a sua programação sem estar perdendo o sinal. Vamos supor, o aplicativo de canais, na parte do Sport TV, o canal está sem funcionar, está em manutenção ali no aplicativo. Você consegue vir aqui no TVL Backup e estar assistindo o seu programa lá no Sport TV tranquilamente, tá? Então, o TVL Backup basicamente é para isso aí. Só que este aparelho aqui, gente, da TVL TV Box, é um aparelho que é vendido somente no site oficial do fabricante. Para que você não corra nenhum tipo de risco de adquirir um aparelho falsificado ou até mesmo entrar em um site clonado aí, eu vou compartilhar com você o mesmo site que eu fiz o pedido do meu aparelho. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo e nos comentários fixados para que você tenha acesso ao site oficial e adquira o aparelho original aí da TVL TV Box. Como você pode ver, é um aparelho que realmente é entregue sim, tá bom? Sei que algumas pessoas sempre têm esse tipo de receio, né? Eu também tinha esse tipo de receio, né? De eu estar comprando o aparelho, né? E o aparelho não está chegando para mim. Mas como você pode perceber, o aparelho realmente foi entregue aí de uma forma totalmente gratuita, tá? Você não precisa estar pagando pelo frete. O envio dele é feito na faixa de 7 a 10 dias úteis, sendo que para a região do Norte e Nordeste, normalmente é na faixa de 10 a 15 dias úteis para poder estar chegando. É enviado também para você um código de rastreio. O código de rastreio é enviado diretamente lá no seu e-mail, tá? Ele chega na faixa de 48 a 72 horas que é enviado aí, né? Para você o código de rastreio. Aí você consegue estar fazendo o acompanhamento da entrega do seu aparelho. Esse aparelho aqui é um aparelho que funciona em qualquer televisão, seja ela Smart TV ou não, e até mesmo em TV de tubo. No caso aqui, ó, na TV Smart TV ou não, né? É a transmissão para o cabo HDMI. E nas TVs de tubo, aqui na parte traseira, ele tem uma conexãozinha chamada AV. Não vai estar aparecendo aqui para você, mas eu estou deixando um videozinho aparecendo aí e mostrando para você o aparelho. Então ele contém uma conexãozinha aqui chamada AV, basta você comprar um adaptador e ele vai estar transmitindo a imagem para a sua televisão de tubo também sem nenhum tipo de problema. É um aparelho que funciona tanto por cabo de rede RJ45 como também funciona via Wi-Fi. O Wi-Fi funciona tanto pelo 2.4 como também funciona no 5G, tá bom? É um aparelho também que contém aqui, ó, na parte traseira aqui, o selo de homologado da Anatel. Esse aparelho aqui, gente, para você ter uma ideia, é o único aparelho do mercado que contém um sistema P2P único, próprio e exclusivo deles. E é um aplicativo sem vencimento, sem limite, tá? Eu vou até entrar aqui no aplicativo da TVL para que você tenha uma noção. Eu só não vou entrar na parte de canais, de filmes, de séries, porque se eu fizer isso, o YouTube vai simplesmente bloquear o meu vídeo aqui no YouTube, né? E o intuito desse vídeo aqui é simplesmente passar a minha opinião. Então, se vale a pena ou não você estar comprando aí no aparelho da TVL TV Box, se o aparelho da TVL TV Box funciona, né? Se realmente é entregue para você. E falando sinceramente a respeito disso, o aparelho da TVL TV Box funciona muito bem. E sim, está valendo muito a pena você estar adquirindo esse aparelho, porque realmente está tendo um excelente desempenho, tá? O aplicativo deles de canais está funcionando sem travamento nenhum, rodando liso, tá bom? A parte de filmes, de séries, ambos os três aplicativos estão funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de travamento. A atualização dessa launcher aqui, né? Junto com os aplicativos, são feitas de forma totalmente automática, sem nenhum custo adicional. Suporte técnico via WhatsApp totalmente humanizado. Além de já vir tudo instalado e pronto para uso. Ou seja, esse aparelho aqui, quando ele é enviado para você, você não precisa estar instalando nada, tá bom? Neste caso aqui, todos esses aplicativos já vêm instalados aqui e pronto para uso, tá? Então você não precisa estar instalando nenhum desses aplicativos aqui. Caso você também queira instalar algum outro aplicativo, ele também contém um sistema da Play Store. Ele é um aparelho, um sistema Android, o Android dele é o Ones. E a Play Store se encontra aqui dentro, na parte de aplicativos. Vou até entrar aqui para você ter uma noção. E vindo aqui, e aqui se encontra a Play Store, beleza? Como você pode perceber. E aqui do outro lado também, tem aqui o aplicativo do YouTube ali, como você pode perceber, ó. Focou bem para você, tá bom? Então, é um aparelho que já vem com tudo instalado e pronto para uso. Você não precisa estar se preocupando com instalação de nenhum aplicativo desse aparelho, tá? Porque já vem tudo prontinho para você. Então, se você tem algum tipo de dificuldade em questão de instalação de aplicativos, pode ficar se preocupado que isso aqui já vai tudo pronto, certinho. É só você pegar, ligar na energia, transmitir a imagem para a sua televisão aqui, né? Pelo cabo HDMI ou pelo cabo AV, né? E conectar na internet. É só isso. Já vai tudo pronto e instalado para você. E pegar e entrar nos aplicativos. Esse aparelho aqui, né? Vai com mais de 4 mil canais, mais de 27 mil filmes e séries, mais de 500 novelas. Tudo disponível para você. Outra coisa bem importante falar aqui para você também, é que filmes e séries lançamentos são adicionados aqui dentro também para você, sem nenhum custo adicional. Nada mais é cobrado para você, tá? Você comprou esse aparelho aqui, você não vai precisar de estar se preocupando com mensalidades. Todos os aplicativos dentro do mercado estão contidos dentro desses 3 aplicativos aqui dentro aqui da TVL TV Box. Então, vamos supor, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, Apple, todos os aplicativos aí na parte de canais também tem UFC, Fight Pass, Combate, entre outros que existem por aí, né? Amazon Prime, Paramount, entendeu? Entre outros que existem por aí, estão todos aqui dentro desses 3 aplicativos. Então, você comprou esse aparelho, você não precisa mais se preocupar. Então, vou até entrar aqui na parte do TVL aqui, só para poder estar te passando uma noção do que eu estou te falando aqui a respeito de ser um aplicativo sem limite e um sistema P2P aqui para você. Beleza, né? Já chegamos aqui na parte da launch do aplicativo, tá? E o que é outra coisa bem importante falar para você também, é que esse aparelho contém 3 meses de garantia total contra defeito de fabricação. É um aparelho que contém as qualidades de imagem de SD, HD, Full HD e também em 4K. Ou seja, você sempre tem de 3 a 4 opções do mesmo canal para você estar assistindo. Vamos supor, o canal de esporte TV, você tem em SD, HD, Full HD e também em 4K. Então, tem várias qualidades de imagem diferentes para que você possa estar assistindo, tá bom? Esse aparelho aqui é o único aparelho do mercado que contém um sistema único e próprio deles. Aqui na parte superior fala que é sem vencimento e sem limite e o único sistema P2P ilimitado. Vou aproximar a câmera porque está bem embaçadinho aqui. Aí, para que você tenha uma noção. Vencimento, ele já vem assim para você, sem limite. E o único sistema P2P ilimitado do mercado, tá? Então, realmente, se trata de um aparelho que cumpre aquilo que promete, tá bom? Está sendo tudo entregue perfeitamente, funcionando liso, rodando liso e não tem vencimento. Muitos aparelhos do mercado, você chega nessa parte aqui, tem uma data de vencimento depois de 6 meses ou 1 ano. Esse aqui não, já vem aqui para você sem limite, beleza? E como você pode ver aqui na parte da trial também, tinha um carregamento aqui. Esse carregamento aqui é de filmes e séries, né? A parte de canais, ela já é carregada de forma automática aqui na parte superior aqui, ó. Vou vir nessa parte aqui só para que você tenha uma noção, né, a respeito do que eu estou falando, ó. Todos os aplicativos estão já aqui nesse aplicativo aqui da TVL. Sendo que esse aqui é um dos aplicativos. Tem ainda o My Family e tem o Cine também. Então, aqui, ó, tem a parte dos filmes e séries, tá bom? Lógico, estou embaçando essa parte para não ter problema com direitos autorais aqui no YouTube. E aqui, ó, estão contidos todas as empresas aqui, como você pode estar percebendo. Então, ó, como você pode ver, é um conteúdo bem extenso mesmo. É um conteúdo bem completo mesmo aqui dentro desses aplicativos aí. Ó, olha só isso aqui. E sempre está sendo acrescentado coisas novas aqui dentro ainda aqui para você ter uma noção, ó. Tem aqui a outra parte aqui também, aqui, da Netflix aqui embaixo aqui. E aqui na parte dos filmes aqui, como você pode perceber, ó, aqui na parte superior tem aqui, ó, lançamentos, lançamentos 2023, lançamentos 2022, ação. Aí é só você pegar, ó, e pôr para a parte lateral ali, ó, tá vendo? Que vai abrir mais grades ainda na parte lateral, tá? Agora eu vou mostrar aqui para você, ó, para você ter uma noção da parte de canais. Beleza, e aqui, ó, tem aqui a parte favorita, playback, né, todos os canais de A, Z, os canais de reality aqui. Tem os canais de música, também os canais 4K, né, todos os canais 4K já estão nessa pasta aqui, tá? Separado para você. E aqui estão os canais de luta e também aqui as grades de TV aberta. Os canais abertos aqui contêm os canais regionais também, tá? Então, aí, vamos supor aqui, ó, aqui já está para mim a questão da Record, né? Está aparecendo aqui Brasília, está aparecendo aqui de Belém, Bahia. Então, ele tem aqui os canais abertos também, tem os canais aqui regionais. Ó, Goiânia, Campinas, Goiás, Itapuã, então tem vários e vários canais regionais também aqui na programação aberta. Então, todos os canais abertos e fechados estão tudo aqui dentro aqui completinho para você. Aqui, como você pode ver também aqui, as outras programações de TV fechada aqui já, ó, tudo disponível aqui para você, tá bom? Paramount mais ali, né, tem o Dazon. Aí vem aqui, né, Star Plus aí em cima lá, né? E filmes e séries, documentários, televisão, os HBO, isso aqui são pastas, tá? Essas aqui são as pastas e aqui na parte lateral abre a grade de canais bem extensa mesmo para você. A parte de programação esportiva é uma programação esportiva bem completa mesmo, tem todos os canais de programação esportiva aqui dentro aqui completinho para você. Além de ter também os canais 24 horas e canais de Portugal. Os canais adultos já vão bloqueado aí, aí é só você estar colocando a senha que vai na caixinha aí também, ok? Então, como você pode perceber, realmente se trata de um aparelho que vem completinho, né, com todos os canais, filmes e séries aí, né, tudo disponível para você. Realmente, gente, o aparelho da TVL TV Box é um aparelho que funciona muito bem, tá valendo sim, muito a pena. E é por este motivo que eu resolvi gravar este curto vídeo aqui para poder estar mostrando para você que realmente o aparelho vai estar chegando para você certinho, tá? Pode ficar despreocupado a respeito disso aí, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que este pedido tenha te ajudado. Caso tenha algum tipo de dúvida, deixe aqui embaixo aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo. Ou então, acesse o site oficial do fabricante também que estou compartilhando com você, né, o mesmo site que eu fiz o pedido do meu aparelho aqui da TVL TV Box, né, que chegou para mim sem nenhum tipo de problema. Estou deixando o mesmo site na descrição do vídeo e nos comentários fixados para que você também possa garantir o seu aparelho com uma compra totalmente segura, dados totalmente protegidos, tá? E o melhor, né, com garantia também, que é uma garantia, né, contra defeito de fabricação, suporte técnico via WhatsApp, tá? Então, você vai estar tendo todos esses benefícios aí, né, quando você adquire realmente um aparelho original, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo aqui com o seu amigo, com a sua amiga que está buscando por um aparelho aí, né, de TV Box, que tenha canais, filmes e séries, que eu tenho certeza que assim como vai atender as suas expectativas, vai atender do seu amigo e da sua amiga também. Um forte abraço, então, falou, tchau!